Ah, essa história é muito interessante. Para um pouquinho o que você tá fazendo agora pra prestar atenção comigo. Já imaginou você ficar preso num casamento 25 anos depois do fim do relacionamento? O casamento termina e 25 anos depois você ainda está preso nesse casamento. Como assim, Gotinão? Vou explicar. Uma mulher está pedindo o divórcio. Ela fez um desabafo nas redes sociais. Há 25 anos, Cleusa tenta se divorciar do ex-marido, só que ele não assina os papéis. Ele foge, ele se esconde, ele não aparece, ele não assina, ele não dá liberdade pra ela. Ele não dá a autorização pra que ela siga a vida dela. Ele não assina o divórcio. E ela cansada disso, porque o ex-marido já tem outra família. O cara já está com uma outra companheira, mas não dá o divórcio pra ela. Sabe o que a Cleusa fez? A Cleusa fez uma postagem na rede social dizendo, Você não me dá o divórcio? Então eu cansei. Eu estou me mudando de Mala e Cuia pra sua casa, onde você mora com a sua atual mulher. Já que nós somos casados... Olha o que ela escreve aqui, ó. Ó, ela já até marcou a data. 19 de maio, chegada da Cleusa de Mala e Cuia. Olha só, já tem 18.841 pessoas que confirmaram presença nesse evento, que vão até lá pra ver a chegada dela na casa. Você não me dá o divórcio? Então eu vou morar aí com você. Vou comer, vou beber, vou tomar banho, vou usar energia, vou viver aí. Você não me dá o divórcio? Assista comigo a reportagem. Cleusa, essa é a mulher que está botando pra lascar nas redes sociais. Ela falou, você não me dá o divórcio? Então eu estou chegando aí, pode me esperar. Estou indo de Mala e Cuia. Roda! Uma mala, uma cuia, um post empoderado nas redes sociais e milhares de likes em todo o mundo. Foi assim que a Cleusa virou a mais nova celebridade virtual. Eu quero aqui agradecer pelo apoio de todo esse Brasil, de todas as pessoas de fora do Brasil que estão me apoiando nisso. Dessa vez, o negócio estrondou. A história de amor entre a Cleusa e o ex-marido acabou, mas continuou no papel. Foram três tentativas para fazer o Denilson assinar o divórcio, todas frustradas. Uma novela que já dura 25 anos. Eu já tentei três vezes, né? Na primeira vez na vara de família, só que ele não quis me acompanhar. E da segunda vez, ele simplesmente não quis aguardar o advogado. Marcamos mais uma vez uma data. Ele não compareceu. Revoltada com a situação, a Cleusa resolveu apelar. Ela foi para as redes sociais, desabafou toda a história e ameaçou ir de mala e cuia para a casa do ex, se ele continuar emperrando o processo de divórcio. Na publicação, a cabeleireira de 51 anos destaca. Vou dormir junto com vocês, comer junto com vocês e mais, vai pagar minhas contas. Dia 19 de maio, tô chegando, de mala e cuia. Eu vou em frente. Eu quero meu divórcio. Só isso. Mais nada, eu quero uma assinatura. A postagem da Cleusa teve 376 mil curtidas. Ela mora no Rio de Janeiro, mas está de viagem em Goiás. Esse tão aguardado retorno rendeu memes hilários nas redes sociais. Com direito a camiseta, ingresso de cinema e pôster junto com os Vingadores. Gostei da Cleusa. Você faria o mesmo? Faria, né? A pessoa não quer o divórcio, ela não quer dar, né? Deixa ela viver a vida dela, né? Deixa ela viver. Você acha que ela vai ter coragem de fazer isso mesmo? Tem, tem que fazer mesmo, já que ela não quer dar o divórcio. Você faria isso também, Daiane? Não. Você prefere deixar ex lá de escrapeiro? É, deixa ele viver a vida dele. Essa coach de relacionamentos afirma que a Cleusa não está sozinha. O que não é comum é o processo demorar tanto. A justiça já poderia ter dado um fim nesse perrengue. O próprio juiz de família tem como homologar. Ele pode homologar esse divórcio. Tem alguns instrumentos jurídicos que podem ser feitos para que isso aconteça. Leva um pouquinho mais de tempo, sim, mas não 25 anos. Se depender da torcida nas ruas, o retorno da Cleusa vai ter um final feliz. Denilson, libera esse divórcio. Vai viver tua vida, deixa ela livre. Denilson, não fica fazendo firula, não. Dá o divórcio para a mulher. Seguinte, vamos ouvir o Denilson. Se o Denilson quiser falar, a gente vai ouvir aqui o outro lado, dar espaço para o Denilson. Agora, e se o Denilson é? Tudo bem, pode vir. Pode vir que não tem problema. Vamos morar uma treza aqui. E o Denilson ainda tem um... 25 anos depois. Denilson e suas duas esposas? Isso.